Cerâmica Candelária, líder em cerâmica de qualidade. A cerâmica candelária atua no mercado desde 1956, oferecendo tijolos, calhas, canaletas, tavelas, blocos, uma ampla variedade de produtos para bem lhe servir. A empresa continua buscando melhorar a cada dia a qualidade daquilo que faz, garantindo segurança para sua obra e seu lar. Para nós, o que importa é termos a certeza que o seu lar foi construído com o melhor. Cerâmica Candelária, preservando e construindo o mundo melhor.